Você viu como ela me deixou desconfortável quando eu cheguei? O problema é ela, quem tá errado é ela. Eu não vou sair daqui, se eu sair daqui é pra direto pra delegacia. Agora, agora eu acho que não tem problema. Vai eu, você e ele. Eu não sei, vai tirar a mão dele. A bapa não é daqui, a bapa não é daqui. Eu não quero ver. A bapa não é daqui. A bapa não é daqui. A bapa não é daqui. A bapa não é daqui, você me chegou. Ai, minha gente. Sai daqui, sai daqui. Paciência, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Sai daqui. Minha gente, ela me agrediu. Sai daqui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai, meu Deus. Rapariguinha, momega. Ai. Sai daqui. Falta de respeito. Ela puxou meu cabelo, ela me agrediu. Eu tôри louca tudo. Eu tô me incomodando tudo. Eu tô piando tudo. Eu tô me incomodando tudo. Eu tô meio debate. Eu tô me incomoda. Eu tô mem gando, eu tô me incomodando tudo. Eu tô me incomodando tudo.